Fala rapaziada, como é que estão vocês? São tranquilos? Hoje nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês duas notícias, uma envolvendo o Thierry e a outra notícia envolvendo o Júnior Vianna Júnior Vianna nos ouço as redes sociais para avisar todos os seus fãs, seguidores e amigos que ele não vai estar recebendo ninguém na sua fazenda E a outra notícia envolvendo o Thierry, Thierry também nos ouço as redes sociais para falar o porquê que ele não está gravando o disco novo Mas antes de eu mostrar essas notícias pra vocês, eu gostaria de pedir pra você que está chegando aqui agora primeiramente seja bem-vindo Não se esqueça de inscrever no nosso canal, deixar o seu like e ativar o sininho de notificações Pra você que está chegando aqui agora, este é um canal de entretenimento onde eu falo notícias, polêmicas, curiosidades, histórias e muito mais Por isso que é muito bom você ser inscrito, ativar o sininho de notificações para não perder nada Pois é rapaziada, Thierry usou suas redes sociais, mais precisamente o seu Instagram Para avisar todos os seus fãs e seguidores o porquê que ele não está gravando o repertório novo Onde várias pessoas estão pedindo aí pra ele lançar o repertório Thierry, cadê as músicas novas, tô atrás, cadê, cadê, cadê E ele acabou falando o porquê que ele não está gravando o disco novo porque ele não lançou ainda, vamos ver Eu tô recebendo muitas mensagens da galera falando pra eu atualizar o repertório Tá na hora de eu lançar coisa nova Eu tô morrendo de vontade de lançar coisa nova, não vejo a hora Só que o que acontece Eu tenho algumas responsabilidades perante a produtora e a gravadora Que eu preciso aguardar um pouco, só os detalhes Mas vocês podem esperar que eu também tô guardando tudo que eu tenho de munição E quando eu lançar eu quero voltar pra fazer show Porque uma das coisas que mais me deixaram triste foi ter estourado na pandemia e não poder fazer show Então assim, eu quero lançar essas novidades pra vocês e quero fazer show Então eu peço um pouco mais de paciência, só um pouquinho O que eu posso garantir pra vocês é que o repertório tá muito top Muito popular A gente continuou na mesma linha Óbvio que eu também misturei outras coisas, né Mas com muito modão, que vocês gostam Muita moda daquelas pra gente acabar com as cachaça do bar E quer dizer que vocês não pedem pra eu esperar Dia 28 de maio tem a gravação no DVD Aí a gente vai começar a dizer quando que a gente pode lançar Agora no dia 21 vai ter o lançamento da Lock Dengo Que é uma música que eu fiz E é um feat com o Don Juan Vai sair no canal do Don Juan Na GR6, no canal da GR6, o clipe tá muito top Então antes de lançar as minhas coisas novas Tem essa novidade É muito frustrante, né Você tá com o seu disco tocando Pra todo mundo ouvir e você não poder fazer show É triste demais Imagina você Um jogador de futebol Você tá louco pra jogar bola Mas você tá contundido, né É como se eu tivesse contundido Na melhor fase Moçado, passando pra lembrar também que dia 11 Dia 11 de junho tem a live do Dia dos Namorados O esquenta do Dia dos Namorados Vai ter eu A Gabi A Jaque O Mariano A Luísa E a Marcela E o Maurílio segurando vela E muito mais novidades Que eu tô contando pra vocês, tá bom? Aguardem Pois é, rapaziada Como vocês viram o Thierry falando aí, cara E ele assim, falou umas paradas que eu super concordo com ele Porque não Tipo que não adianta você estar vivendo Dos melhores momentos de sua carreira Adianta porque você vai ficar bastante desconhecido Mas por outro lado, velho Eu acho que a alegria de todo cantor É quando ele está lá no palco cantando para um público E isso não está acontecendo pra ninguém até agora Então assim, isso entristece muito um pouco A maioria desses cantores hoje em dia Estão vivendo mais nas plataformas digitais Os aplicativos de streams Então assim, fica muito difícil Mas a Thierry aí Eu só desejo a esse cara muito sucesso E é muita gente boa, Thierry, cara É um cara que eu tenho a honra de conversar com ele Às vezes e eu vejo a humildade que esse cara aí Ele merece todo o sucesso do mundo A outra notícia que eu resolvi mostrar aqui pra vocês É sobre Júnior Viana Júnior Viana também usou suas redes sociais Mais precisamente seu Instagram Para falar todos os seus amigos Fãs em geral Que ele não vai estar recebendo pessoas Na sua fazenda por enquanto Devido ao Covid-19 Como vocês sabem, tem várias pessoas Que estão morrendo dessa doença maldita aí Cara, que eu, pelo amor de Deus Velho, não dá pra falar Vamos ver esse vídeo aí, Júnior Viana Bora galera, ó Queria pedir aqui a compreensão De toda a galera que gosta do Viana Dos fãs Por enquanto, lá na fazenda A gente não vai estar recebendo Visita esses dias Porque lá na nossa cidade Infelizmente Morreu já várias pessoas Amiga da gente Essa semana foi uma grande amiga Michelle, minha amiga Comprei já várias coisas a ela E a minha mãe também Tá com ansiedade grande Morrendo de medo Quando chega alguém pra visitar Ela não dorme de noite Fica chorando Então pedi a compreensão de vocês Por enquanto A gente não vai poder Estar recebendo as visitas Mas depois que Der uma baixada Nos casos Ou então Que a galera for vacinada Aí pode ir Quem quiser Vocês sabem que eu recebo Sem frescura Não tem essa besteira com a gente Quase todo dia vai falar E eu recebo de boa Mas por enquanto galera Infelizmente A gente vai passar um diazinho Bora galera Já em Fortaleza Aqui Estamos aqui Organizando as coisas da live Do Viana Pra sábado Sete horas da noite Já estamos aqui Já deixando tudo no ponto Vai ser show Vamos botar pressão na live Quarta, quinta e sexta É só ensaio da banda Repertório todo novo Vamos dar uma ensaiada Vamos deixar bem Que caceteira Pra vocês Lembrando que O meu bater Sofreu um Um acidente de moto O cacique Não vai poder tirar live Mas a gente já Colocou outro baterista E vamos ensaiar com ele Pois é rapaziada Como vocês viram aí Junio e Viana Fazendo aquele desabafo Mas enfim rapaziada Deixe aqui nos comentários O que você achou Desses dois vídeos Estou de volta agora Com as notícias Pra vocês E vai ter vídeo aí Todos os dias Eu prometo pra vocês Todos os dias Vai ter vídeo Bom gente Muito obrigado Se vocês assistem até aqui E eu espero vocês No próximo Tamo junto Tchau 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 Tchau